Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Eu estou aqui na frente do Clube Aliança, um dos pontos de votação. Aqui, para quem está vindo no Clube Aliança, tem então a sessão 57, a 06, a 21 e a 48. A movimentação ali dentro ainda está bastante calma. Conversando hoje de manhã ainda com o Pedroso, me garantiu que está por enquanto tudo na normalidade, tudo seguindo direitinho. Todas as urnas funcionando até o momento. Para quem tem dúvida dos locais que estão fazendo a votação, os locais de sessão, eu vou passar agora para vocês. Aqui na totalidade, na cidade de Itapes, são 13 locais de votação. Nós temos aqui no centro, então, a Cita, lá na Raia Pires, Clube Aliança, Rebelo, Nossa Senhora do Carmo, no Salão e na Escola, no Colégio Vicentina, lá na Nova Tapes. Na Nova Tapes também, nos outros anos, foi no colégio, agora está sendo lá na Associação dos Moradores. Foi espalhado durante todo o mês, cartaz para todos os lados. Então, para aquelas pessoas que nos ligaram, nos perguntando onde é que ia ser lá na Nova Tapes, é lá na Associação dos Moradores. No Colégio Marta também, no Divino, no Patrício, FAPLA e Secretaria da Saúde. Essas são alguns locais de votação e a gente vai continuar aqui na cobertura dessa eleição 2018. Lagoa TV, na cobertura 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 2018.